Posso prometer, posso planejar Fazer a diferença e me posicionar Posso me esforçar, se apenas entender Que a mudança vou fazer Me escuta, Espinela, eu entendo você Se puja tudo o que você passou, você deve sentir muita dor Não, não, você não me entende Você não pode mudar o que eu sinto Verdade, só você pode mudar Sei que você pode Pode consertar Fazer melhor agora Não temos que brigar Pode se esforçar Basta começar E a mudança vai fazer A mudança vai fazer A mudança vai fazer am da gra Dominican A mudança vai fazer A mudança vai fazer Pará